E aí eu vou te passar aqui essa bola, meu amigo, e perguntar pra você, você passaria essa bola para Paulo Maracajá? Não, passaria não. Quer dizer por quê? Eu, particularmente, foi pelo que eu fui, eu passei por uma situação no Bahia, quando eu fui emprestado para o Botafogo de Ribeirão Preto, e eu fiz um belo campeonato pelo Botafogo, onde, na época, o Botafogo estava tentando arrumar uma situação para comprar meu passe, e aí o Botafogo não tinha dinheiro na época e tentou prorrogar meu empréstimo mais seis meses. E aí o Bahia não, de maneira alguma, mesmo com o meu pedido, eu estava lá em Ribeirão Preto pedindo para que prorrogasse meu empréstimo, para no final do ano o Botafogo comprar meu passe e eu ficar no Botafogo.